Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, meu nome é Eves Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar aqui mais uma aula do Educapé. A aula de hoje é a aula de número 15. Bora falar como funcionam os circuitos elétricos. Bom, quando se aplica aí uma diferença de potencial em um circuito elétrico, usando, por exemplo, uma pilha, os elétrons passam a fluir nesse circuito, até que essa pilha descarregue por completo. Parte aí dessa energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando-a em diferentes formas de energia, como luz, som, movimento, calor e etc. Os circuitos elétricos são representados por esquemas que podem ser bastante complexos, caso não saibamos identificar alguns dos seus elementos básicos, como ramos, malhas e nós. Bom, para que a gente possa entender melhor o que são esses elementos, bora começar a falar sobre os nós. Os nós, na realidade, são pontos do circuito que ligam dois ou mais ramos. Nesses pontos, a corrente elétrica é sempre a mesma antes e após a sua passagem entre eles. Já os ramos, eles são caminhos entre nós consecutivos. A corrente elétrica, ao longo de um ramo, ela vai ser sempre constante. Quando se fala ali de malha, eu posso dizer que são caminhos fechados, formados pelos ramos de um circuito no qual pode haver malhas internas e externas. Agora, eu quero falar um pouco sobre resistores. O que são resistores, na realidade? Vão ser dispositivos elétricos com alta resistência elétrica. Isto é, opõe-se fortemente à passagem da corrente elétrica. Quando esses elementos, eles são percorridos por uma corrente elétrica, produzem uma queda no potencial elétrico do circuito, consumindo aí essa energia por meio do efeito que a gente chama de Joule. Bom, se tratando dos resistores, dessa forma vai ser provocado um grande aquecimento no circuito. Essa classe aí de dispositivo é comumente usada em ferros, de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas e também aquecedores. Agora, eu quero falar um pouco sobre geradores. O que são os geradores? Na realidade, são elementos responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial, que promove aí a movimentação dos elétricos. Quando a movimentação dos elétricos ocorre em um único sentido, dizemos que o circuito vai ser percorrido por uma corrente direta. Se o sentido da corrente variar periodicamente com o tempo, dizemos que ele é percorrido por uma corrente alternada. Alguns exemplos de geradores de corrente contínua são as pilhas e baterias. Já as tomadas residenciais são geradores de correntes alternadas. E os geradores, na realidade, que utilizamos em nosso dia a dia, são considerados geradores reais, uma vez que todos eles acabam dissipando uma parte da energia elétrica durante o seu funcionamento. A principal característica desses geradores é a presença de uma resistência interna, responsável pela perda de energia em forma de calor em decorrência do efeito Joule. Já a corrente elétrica, que atravessa um circuito, sempre percorrerá os geradores no sentido do polo negativo para o polo positivo, que representam aí os níveis de energia baixo e alto, respectivamente. Portanto, quando passar por um gerador, a corrente elétrica deve ganhar energia e não perdê-la. É por isso que ela sempre percorrerá os geradores pelo terminal de menor potencial em direção ao terminal de maior potencial. Bora agora falar sobre as chaves e interruptores. O que são as chaves e os interruptores? São dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo de corrente elétrica. Esses elementos são fundamentais para qualquer circuito elétrico. Já quando se trata de fusíveis, eles vão ser dispositivos de segurança que interrompem a passagem de corrente elétrica nos circuitos, caso exceda uma margem de segurança. Os fusíveis mais comuns, eles são produzidos com uma liga metálica de ponto de fusão. Quando eles são atravessados por grandes correntes elétricas, essas ligas metálicas, elas derretem, interrompendo ali o circuito. Agora, bora falar um pouco sobre os capacitores. Capacitores ou condensadores, que são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Esses dispositivos, eles são capazes de reter grandes quantidades de cargas elétricas, liberando rapidamente quando solicitados. Por isso, eles são muito utilizados em circuitos que necessitam de grandes correntes elétricas para operarem corretamente. Além aí da sua finalidade primária, os capacitores também podem ser utilizados para atenuar variações de corrente elétrica em um circuito. Já os receptores, esses aí são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética. O que difere um receptor de um resistor é que este transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. E aí, quando se fala dos receptores, a gente tem exemplos como televisores, computadores, lâmpadas e caixas de sons, que são esses exemplos de receptores. Bom, hoje eu falei um pouco como funcionam os circuitos elétricos. Eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente discute mais um pouco e entende bem melhor como funcionam esses circuitos. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí